O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse há pouco ao lado de Jair Bolsonaro durante uma transmissão nas redes sociais que considera que Manaus entrou mesmo em colapso e destacou que o governo está se mobilizando para não deixar faltar oxigênio. Eu considero que sim, há um colapso hoje no atendimento de saúde em Manaus. A fila para leitos cresce bastante, já estamos hoje com 480 pessoas na fila. E a realidade da diminuição na oferta de oxigênio não é a interrupção, é a diminuição na oferta de oxigênio. Todo o tratamento da Covid é baseado em algum grau de oferta de oxigênio. Então há uma redução da oferta e nós estamos priorizando esse oxigênio para atender as UTIs e trabalhando para entregar mais oxigênio.